Antes dele, nós temos nosso parceiro dos comentários fortes e ideias mirabolantes, o nosso querido Rodrigo Constantino. Boa tarde, Consta. Como está? Boa tarde, Zucra, Emílio, todo mundo que acompanha o Pânico. Tô muito bem, eu não me considero um cara polêmico, não. Eu falo coisas de muito bom senso, só que o mundo anda bem louco. Não foi o que o Vos... Viperno disse, Jorge. Você sabe que saiu... Saiu um negócio... Saiu um negócio... E eu me lembrei agora, que a gente estava discutindo que o Superman vem com a clareza ideológica. Eu estava pensando da briga que você teve com o nosso professor, o professor Vila, que foi da ideia da Revolução Francesa. Porra! E no dia que foi presencial aí no estúdio, ele quase partiu pra cima de mim. Isso. Inacreditável. Porque ele considera... Eu não entendo, eu não sei como é que foi aquela briga, mas foi baseado em quê? O que que era aquilo? Não, eu estava, obviamente, denigrindo o legado da Revolução Francesa, que eu acho um lixo, enquanto que ele, como todo professor de história com viés esquerdista, e hoje está muito claro isso, como ele escondeu bem de muita gente, ele enaltece aquela coisa utópica, jacobina, revolucionária, que acabou no terror e depois numa ditadura, que foi Napoleão. Então, assim, o legado da Revolução Francesa tem que ser jogado na lata do lixo da história. Agora, enquanto isso, o legado da Revolução Americana, com viés conservador, John Adams, querer resgatar valores e liberdade que vinham desde da Grã-Bretanha, esse sim devia ser enaltecido, mas a turma não gosta muito de falar disso. Então, mas tudo é baseado no princípio do homem, né? Porque o que acontece... É qual a natureza humana, qual a premissa que temos da natureza humana. Então, mas se você pegar aí o lado dos americanos, Hamilton, tá? Eles partem do princípio que o homem é imperfeito. Ou seja... É isso. A gente é imperfeito, a gente não é muito legal. E o pensamento do Rousseau é que todo mundo é muito do cacete. Isso, e a sociedade corrompe o homem. Que é tudo muito bonito e que se der pra todo mundo a justiça social, a gente vai viver sempre tranquilamente e tal. Só que... Exatamente isso, Emílio. A visão elástica da natureza humana. O homem é perfectível a ponto de virar um novo homem. E vamos criar a nova sociedade. E quem tenta isso, normalmente, entrega o inferno na Terra. Então, mas aí precisa alguém controlar esse homem pra dar tudo pra ele. Que é o pensamento francês, lá da Revolução Francesa, que foi o dia que você brigou. E os americanos, não. Eles falam, não, cada um cuida do seu quadrado e beleza. E vamos embora. E essa é que é... E cria um mecanismo de freios e contrapesos ao poder, porque todo poder corrompe e é perigoso. Agora, é curioso isso, né? Porque ignorância histórica é uma coisa... Nós somos ignorantes em muitas coisas, Emílio. Se eu tiver que debater aí teologia com o convidado, eu tô frito. Física quântica com o físico, eu tô lascado. O problema de você apontar a ignorância de pessoas em relação à história, é tudo bem. É apontar uma coisa, muitas vezes, factual. O problema é quando retorna com rótulos agressivos, que é uma confissão de impotência intelectual. Tipo, você é um farsante intelectual. Aí é desespero pipérnico, né? Aí é realmente tentar descer o nível pra melar o debate. Sim. Ah, isso eu não sei o que foi. Mas o que eu penso é o seguinte. O mundo ficou tão bom, mas tão bom, né? O capitalismo, ele deu ao mundo... Hoje em dia, o mundo é bom. Não tem muita fome, né? Pô, você pegar 100 anos atrás, é um terror, né, meu? A primeira guerra. Você resolve tudo aqui. Sim. Então, quer dizer, hoje... Por isso que tá voltando esse papinho, né? Porque hoje em dia o capitalismo fez com que o mundo fosse mais igual, né? Não, ele tá gerando luxo excessivo, né? Conforto, né? Pra muita gente, não pra todos. Conforto, conforto. É mais confortável. E aí começa essa elite mimada, narcisista e universitária, começa a parir um bando de ideia louca, começa a achar que tem direito a tudo. E outra coisa da Revolução Francesa, que é um oxímor, um paradoxo, é pregar liberdade e igualdade ao mesmo tempo. A única igualdade que podemos defender é a de todos perante as leis. Porque os resultados vão sempre ser desiguais e não há nenhum problema nisso, né? Imagina se o mundo fosse todo igual, ia ser um inferno. Agora, essa turma quer falar de igualdade de resultado. Isso é incompatível com a defesa das liberdades individuais. É incompatível e toda a experiência socialista comprovou isso. E aí tá o Lula querendo regressar com essa história toda pro Brasil aí, né? Mirando no exemplo da Argentina, da Venezuela. E tem banqueiro apoiando. Quer dizer, é uma coisa insana que estamos vendo. Por isso que eu digo, ô Emílio, eu não me considero um cara radical tão pouco polêmico. Você vira e fala assim, Lula não poderia ser candidato. Lula defende o atraso. É tosco. Aí vem o cara, aí você é muito radical. Porra! O cara não tá olhando a Argentina ao lado? O cara não sabe o que aconteceu com a Venezuela? A Venezuela tá mais pobre que o Haiti. O socialismo lulista é uma máquina de destruição em massa. E aí você aponta um fato, e aí a turma fica afetando falsa virtude de moderação. Não, veja bem, nem Bolsonaro, nem Lula, não. Vamos evitar os extremos, a polarização. Eu sou muito limpinho e muito do bem. Eu estou no centro. Pô, tu tá no centro entre lama e sorvete? Tu vai ter sorvete lameado. Então não dá pra você querer ficar bancando isentão quando o que tá batendo a porta é o destino argentino. E o cara tá prometendo acelerar. 40 anos em 4. Deu uma de JK, né? Só que o caso dele, 40 anos em 4, é virar Venezuela sem passar pelo purgatório argentino. É destruir logo de uma vez. É temerário isso que a gente tá vendo, Emílio. Tem que falar sério. Não pode brincar com isso. Não pode bancar o Tucano, o Fernando Henrique Cardoso, nenhum nem outro, sendo que na prática eles demonizam mesmo. É o Bolsonaro, que tá aí, o FMI, tendo que reconhecer o único país que vai crescer, revendo tudo que é previsão do mundo pra baixo e a do Brasil pra cima. A inflação de todo mundo, recorde de 40 anos, a do Brasil. Acabou de sair número já deflação aí. Quer dizer, a inflação anual vai voltar rapidinho ali pra ter valores mais comportados no Brasil. Enquanto que nos Estados Unidos tá lá. Mais de 9% é maior em 40 anos. Agora, a imprensa não consegue reconhecer virtudes desse governo. Então, é assim, número de inflação surpreende pra baixo. Mas, lá na frente pode dar ruim. Desemprego cai pra nível menor em 7 anos. Mas, tô com medo do Bolsonaro ganhar, então vou jogar alguma coisa negativa. É uma imprensa patética. O Consta, você... Então, só pra... Só pra fechar aqui. Mas, você sabe o que eu acho, Constantino? O que a gente tá falando aqui é o seguinte, é ter dois lados. Porque eu acho que é o seguinte, quando a gente vai votar, porque tem escolha que você quer binária mesmo, né? Culpado ou inocente. Ela é binária. Mas eu acho que quando você vai escolher um candidato, é um combo. E acho que isso que vai valer. É o combo que o cara faz entre economia, entre essas coisas. E eu acho que o Bolsonaro, ele errou nesse aspecto. Porque ele ficou muito em pauta, ao invés de mostrar o que realmente... O Paulo Guedes, o que a economia fez. Que a gente fala lá... Ele tem dois meses pra isso, né? Ele tem a campanha de dois meses pra isso. Agora vamos lá, vamos pegar o combo. Aborto é uma coisa importante pra muita gente. Lula quer banalizar e transformar em política pública de saúde. Bolsonaro é a favor da vida, desde a concepção. Quer mais? Arma? A gente viu aí o resultado, não só da defesa das liberdades, do cidadão de bem poder ter uma arma pra se defender, como em termos práticos. A queda recorde de homicídios no Brasil, concomitantemente ao aumento de pessoas trabalhadoras, decentes, comprando arma. E a esquerda previu que ia ser o caos. Não foi. Caiu 20 mil assassinatos por ano, mais ou menos. E aí o Bolsonaro defende mais arma pra cidadão de bem, o Lula defende arma só pra bandido. E por aí vai. Podemos ir um a um. Legalização de drogas. O PT tem essa inclinação. O Bolsonaro é contra. Vamos botar no combo tudo isso. E aí vamos pegar os exemplos finais. Um mira no exemplo da Argentina, quiçá da Venezuela. O outro olha pras virtudes que países como os Estados Unidos apresentam em que pese aí a esquerda no poder, cada vez mais radicalizando e destruindo esta grande nação. Não vamos conseguir, não. Vamos ter eleição esse ano de midterm. E vai ser um sacode pra turma democrata, justamente porque radicalizou demais no discurso de pautas de costumes. E o resultado que eles estão entregando é um lixo em todos os aspectos. É, mas o Lula tem uma bela capivara, né? Sim. Uma capivara. A hora que puxar a capivara, a capivara dele é pesada. É exatamente isso que eu ia perguntar pra você, Consta, que você falou da Venezuela e da Argentina. Eu acompanho a miséria na Argentina através do site. E curioso que eu fui à minha igreja no sábado e eles estão tentando mandar suprimentos pra Venezuela, só que os caminhões estão sendo barrados lá por conta do governo. Você acha que o Bolsonaro tem que fazer na campanha dele esse paralelo com esses dois países que são nossos vizinhos e também por conta da relação que o Lula, o adversário dele, tem em relação a esses governos? Você acha que ele deve fazer isso? e também se a turma, se o eleitor, ele tá ligado nesse esquema. Tipo, o cara tá ali, ele tava com os presidentes desses países. O outro tá ali fazendo a... O Bolsonaro tá ali, não tá junto com a turma. Você acha que eles têm esse discernimento? Pergunta é longa. Alba, é bom tê-lo de volta. É com toda certeza, né? Com toda certeza ele tem que comunicar isso, até porque ele foi um dos poucos, junto com alguns comentaristas de opinião aqui, né? Que previram isso. Vamos lá, voltar, quando o Kirchner, a Kirchner e o seu poste Fernandes foram eleitos, né? O Lula apoiando, o que o Bolsonaro disse? Cuidado da fronteira com o Brasil, que vai acontecer a mesma coisa com a Venezuela. A Argentina vai ser um caos. E olha só o que tá acontecendo. A turma, enquanto isso, durante a pandemia, a turma de lá, dizia que inveja de um país que tem um presidente. Esse sim tá seguindo a ciência, a cartilha toda, o lockdown. Agora, eles fingem que a Argentina não existe, apagaram do mapa. É como se a Argentina não estivesse mais ali, porque a Argentina sozinha é capaz de refutar todas as narrativas pipérnicas dos últimos três anos. O cara voltou fazendo o Lzinho de Lula e com o apoio do Lula, elogiado pela esquerda e pela imprensa, que é pleonasmo, é sinônimo no Brasil hoje em dia. E, hoje em dia, tá um caos. A turma começa a vir. Não, veja bem, não é bem isso. Enquanto que o Bolsonaro alertou que ia ser exatamente o seu destino. Então, o presidente tem que usar isso na campanha, tem que mostrar o resultado da Argentina, mostrar que ele cantou essa pedra, enquanto que a turma de lá dizia que ele tava maluco, que ele era um cara ridículo, via ideologia e tudo. E tá aí o resultado. Então, ele tem que explorar isso. E o caso da Venezuela é pior ainda, porque o caso da Venezuela tem um ditador que muitos na imprensa já não escondem. No Supremo tem um ou outro meio maluco que já diz que a Venezuela é uma ditadura de direita, que é o excesso de pavonice e sei lá o que mais. E ele tem que explorar isso. Olha, até hoje, sim, o regime venezuelano conta com o apoio do PT. A Gleisi Hoffman é presidente do PT e apoia Maduro. O Lula, vamos resgatar os vídeos, usa isso na campanha. Mostra que a Venezuela hoje é mais pobre que o Haiti e pega o vídeo do Lula apoiando o Nicolás Maduro pra sua reeleição incontável com um sistema eleitoral, aliás, que a nossa imprensa, à época, topava criticar. Porque não tinha como ter transparência e audição. Não era auditável. Então, veja que coisa curiosa. Hoje, a imprensa toda mudou, finge que não existiu nada disso e fica demonizando o Bolsonaro. O presidente tem que explorar isso, assim como tem que comunicar muito bem os feitos na área econômica do governo que estão, graças a isso, mérito exclusivo do governo Bolsonaro, colocando o Brasil à contramão do mundo em queda. Veja que o Lula só tem pra usar o fato de que no começo do seu governo o povo tava comendo, tava crescendo a economia. Mas tava acontecendo isso apesar do PT. Tava acontecendo isso por causa do boom de commodities da China. O mundo inteiro emergente tava voando. E depois o PT conseguiu destruir o Brasil. Apesar disso. Agora não. Agora tivemos pandemia, lockdown na pandemia contra a receita do Bolsonaro e ele tava certo e a turma tucana petista toda errada, né? E seguido de uma guerra envolvendo países exportadores de grão e de energia e de combustível. Então, pô, a situação é muito mais adversa. E não obstante, mesmo assim, o governo tá entregando o resultado. Então ele tem que explorar isso, tem que se comunicar. Eu acho que... É que as pessoas... Mas você não vê na rua, porque, por exemplo, se você pegar... Você pega a gente... Já tão saqueando na Argentina. Sim. Já tão quebrando supermercados. Você vê... Panamá também... Panamá também queimaram ônibus, aquela coisa toda. O Chile também teve treta lá, teve manifestação, que é tudo governo canhoteiro, né? É tudo que entrou agora nessa leva. Peru já tem acusação de corrupção. O chapeludo, né? O chapeludo é bandido. Mas o chapeludo é bandido, né? O chapeludo é bandido. Chapeludo é bandido. Emílio, como é que um cara pode defender o Foro de São Paulo, a ditadura cubana do Fidel Castro, as Farc, e não ser bandido? Uma pessoa do bem, decente, não defende essa corja, não? Essa escória da humanidade? Então, mas você vê, né? Mas essa canhota, com esse papo utópico, eles estão sempre juntos. É diferente da direita, porque a direita eles inventaram o chapa-tennis lá, ficaram lá no chapa-tennis, tentando fazer... Ninguém quer ser cabo. Mas ele tocou num assunto interessantíssimo quando ele falou da Venezuela. Eu acho que a pauta que mais querem derrubar o Bolsonaro é a carta da democracia, né? Carta pela democracia, empresários, artistas, isso aí está em pauta agora, com medo. O que o Bolsonaro fez, ele escreveu um manifesto a favor da democracia na rede social dele. O que que quer dizer essa carta pela democracia, além da gente estar num ano eleitoral, na sua concepção, meu querido Constantino? Zucco, mas essa cartinha foi patética, né? Cartinha de tucanos, cartinha de saudosistas do mensalão e do petrolão. Onde é que estava essa turminha quando tinha o Foro de São Paulo no poder no Brasil, flertando com esses regimes nefastos latino-americanos ou então ditaduras comunistas africanas? Onde estava essa turma quando o PT estava usurpando a democracia por meio do mensalão e petrolão? Eles estavam que nem avestruz, né? Com a cabeça enfiada debaixo da areia. E agora eles estão fingindo que há uma grande ameaça à democracia. Azucco, eu tive a oportunidade de entrevistar pelo menos dois ligados a essa cartinha aqui na Jovem Pan. Eu perguntei para ambos, de forma muito objetiva, qual ameaça concreta qual ameaça concreta que o governo Bolsonaro apresentou à democracia nesses três anos e meio? Gaguejaram, ficaram nervosinhos e saíram pela tangente. Ainda perguntei, vai defender a democracia com os signatários que foram fundadores do PT? Qual é a lógica disso, uma vez que o PT é um partido que defende abertamente ditaduras? Mais uma vez, fuga pela tangente. Então nós estamos lidando aqui, Zucco, com hipócritas, com uma elitezinha snob que quer voltar ao tempo da roubalheira e dos esquemas do PT e do tapete vermelho para eles, dos privilégios que eles tinham. E eles não estão sabendo lidar com as mudanças do país. Eles querem uma democracia administrada, a democracia de gabinete. Eles gostam de democracia, só não gostam de povo. Só que democracia vem justamente de povo e todo poder emana do povo. Mas isso o Marcão pode até complementar. Será que vem da pauta do voto auditável, por isso que o Bolsonaro igual aconteceu com o Donald Trump? Essa é a premissa que os caras usam? Eu acho que é um oportunismo, né, Constantino? É, mas é um golpe futuro, né? É, eles querem... É o golpe futuro justificando o golpe presente. É isso aí. É um oportunismo misturado com desinformação. Aí você lacra tudo numa cartinha, junto um monte de autoridade, intelectualóides, ungidos. Mas eu acho que não, acho que é campanha política isso. Sim, não, mas é isso. É isso aí. É campanha política. A pergunta é se vai acontecer, se esse... Não, é campanha política. O Bolsonaro já foi genocida na época, aí se o Covid não tá mais dando, ele queima a Amazônia, aí se essa não é a pauta, ele põe lá o... Aliás, aliás, o DiCaprio tomou uma invertida bonita, né? No Twitter. É, agora... O presidente respondeu uma thread inteira em inglês, humilhando a hipocrisia do esquerdista caviar lá. O Samy Dana, ele tem uma teoria aqui que ele fala o seguinte, ganha a eleição se tiver desemprego e economia, que a economia... Ele fala que é economia... No combo, no combo, é que nem quando você vai comprar o combo da Vivo. Você liga lá, você quer internet rápida. Isso. Se a internet rápida seria a economia pra você votar. Pelo que eu vejo, né, pela história, é inflação e emprego. Então as pessoas querem ter a sensação que a inflação tá sob controle e emprego. E nisso, o governo Bolsonaro tem melhorado, os números de empregos saíram semana passada, foram muito significativos e a inflação tá recuando. Teve um recuo, uma desaceleração por conta do ICMS e vamos ver. Claro que até as eleições tem um prazo aí, mas eu acho que o cenário hoje é positivo. E tem outro pacote de isenção também. Sem dúvida, a mudança de cenário ajuda muito a reeleição e o do Samy Dana dá nada certo apontar pra uma coisa que era o assessor do Bill Clinton que resumia, né, de maneira grosseira, é economia estúpida. É óbvio que a economia tem um fator muito relevante numa eleição. Eu não acho que é apenas isso. Eu acho que cada vez mais brasileiros estão se dando conta que tá em risco as liberdades básicas, o abuso de poder supremo, o arbítrio dessa turma que persegue a Constituição sendo rasgada, a pauta de costumes. A população brasileira ganhou gosto pelo debate, pela discussão política e tá assustada com essa turma que soltou e tornou elegível um ladrão. e ladrão que é do Foro de São Paulo que fundou um troço ao lado do ditador cubano. Então, a turma tá assustada, é por isso que o 7 de setembro vai ser gigante de novo. Não é apenas a questão econômica, ela é muito relevante, mas tem muito mais do que apenas economia em jogo aqui. Mas você acha que o Afegão Médio sabe disso, ou consta? Cada vez mais. Você acha que sim? Eu não sei, não. Com certeza. Você acha que o Afegão Médio eu fui no Rio de Janeiro há pouco tempo, eu fui parado por vendedor de carrocinha de cachorro-quente. Exatamente. Não é elite, eu não frequento o restaurante que esses banqueiros aí vão confabular com o Lula. Eu fui pra rua e encontrei vendedor de carrocinha, de hot dog, de cachorro-quente, falando assim, passa muita celebridade aqui, porque era em frente é um museu. E o cara assim, vem muita celebridadezinha aqui, nunca quis tirar foto com nenhum, você tiraria uma comigo? Essa é a realidade do Brasil hoje. A turma tá ignorando. O povo acordou. O povo quer liberdade, o povo quer emprego, o povo quer segurança, economia pesa, o povo quer liberdade acima de tudo também. O povo tá cansado do que estão fazendo com o Brasil. Essa elite. O problema não é o povo, o problema não é uma elite de M que nós temos. Olha essa cartinha, anota o nome de um a um ali e depois nunca mais se relaciona com essa turma. Boa, nada. Então, mas é os bilionários socialistas. O bilionário socialista é um negócio que não dá pra entender também. O povo acordou no socialismo e liberdade. Dá sim, Emílio. Dá sim, Emílio. A turma não quer, claro, que vire a Venezuela, nem mesmo a Argentina. Eles acham que controlam. Agora, o bilionário, o banqueiro socialista dá pra entender sim. Os banqueiros financiaram a Revolução Bolchevique no início achando que iam controlar aquilo. O banqueiro tem saudade dos lucros exorbitantes da era do Lula, onde cinco caras cartelizavam o setor. Hoje nós temos Pix, que reduziu bilhões e bilhões de receita pra eles. Nós temos as Fintechs bombando aí que mal bem o governo fez reformas pra reduzir burocracia e fomentar inovação nessa área. Os banqueiros estabelecidos não estão gostando muito dessa coisa. Eles querem voltar ao tempo de cartas marcadas, de capitalismo de laços. Então, há uma confusão muito grande entre o grande empresário e a defesa do livre mercado. Nunca andou para e passo isso aqui. Livre mercado é algo que defende coisas muitas vezes disruptivas. É a liberdade. E a liberdade muitas vezes tira o chão do cara que está lá no seu conforto achando que vai ficar pra sempre assim. Ele e todos os herdeiros dominando setores. Então, o grande empresário muitas vezes ele quer subsídio do governo, protecionismo comercial, regulação que vai dificultar a vida dos novos entrantes. Exato. A coisa que mais tem aí é grande empresário esquerdista. É amigo do governo, né? É isso. Amigo do governo. Amigo do rei. E o Lula comprava esse... Comprava esse... Tinha os amigos... Eu senti falta de empreiteiros assinando aquela cartinha patética. É. Costa. Costa tá brava, então. Não. E o Piperno? Eu tô bravo não. Tô preocupado com o Brasil virar a Argentina. É só isso. É isso. É. É um risco, né? Tem chance. É um risco. É um risco grande. É um risco. É um risco grande. Eu me lembro, cara. Eu me lembro quando teve a última eleição lá, que o Lula ganhou. Não sei se foi 2000... E 10? 2001. Pra 2001. Foi 2002. 2002, é. Pô, meus amigos... Falei, puta. Porque meu sogro ele é sueco. Ele falou, meu, cuidado com os socialistas. Eles vão ficar 50 anos no poder. É isso mesmo. Aí eu falei pra ele, cuidado, cara. Não, vamos de Lula. Vamos de Lula. Lula lá era o Fernando Henrique, né? Lula lá. Agora é o Lula. Agora é o Lula. Aí o Lula entrou. Aí todo mundo gostou do Lula, né? Porque tinha aquela conversa, aquela operário. Sim. Né? Teve um momento... Da camada mais baixa. É, nordestino. 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 Operário. Os caras... Eu perdoo quem votou em Lula lá. Eu perdoo. Eu já sabia quem ele era, o que era o PT. Sempre fui antipetista. Mas eu perdoo quem votou no Lula lá. É. Eu não perdoo quem fizesse de novo. Porque o ditadinho já diz, né? Porra, errar é humano. Agora insistir no erro é burrice. Agora, o cara que ia cometer araquiri, suicídio, ele que vá, que nem Jim Jones, lá pras florestas tomar veneno. Agora, não afunda o barco junto, que tem muita gente boa nesse barco. Esse que é o problema. O cara que ia afundar o Brasil e levar junto um bando de gente séria, trabalhadora. Aí, não. Boa, Consta. Consta, obrigado pelo papo. O Instagram do nosso querido Rodrigo Constantino, sempre com uma grande audiência aqui. Sempre o pessoal gosta muito de você. É bom, né? Minus eu. Você sabe que eu tava lendo uma frase, eu lembrei de você, Constantino, ele que diz o seguinte, a sua importância, ela está ligada aos inimigos que você tem. Ó, ó. É um cara muito importante. Não vou mencionar nomes, mas hoje um ex-diretor do BNDES, cara sério, que fez um trabalho muito bom lá, me mandou mensagem hoje, falando assim, tô te defendendo em muitos grupos de mercado financeiro, você não sabe como você incomoda uma certa turminha aqui. Continue o bom trabalho, tá incomodando essa turminha que tá fazendo algo certo. É isso aí. Obrigado, Consta. Um abração pra você. Rodrigo Constantino, tá aí, entre lá nas redes sociais, nosso companheiro aqui de Jovem Pan, Rodrigo Constantino.